O que você faz? Aí eu respondo, relações públicas. Aí a pessoa responde, ah, legal. Pô, mano, legal não, cara! É maravilhoso! Oi você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Então, responderei a tag, minha faculdade, eu vou contar tudo pra vocês sobre relações públicas. Já peguei aqui meu computador pra me auxiliar nesse vídeo, então vamos pra primeira pergunta. Primeira, qual o seu curso de graduação? Eu faço relações públicas, que é uma das quatro habilitações da comunicação social. A gente tem aí o jornalismo, a publicidade e propaganda, rádio e TV e o quarto, que é relações públicas. Então é o curso URP. E todos esses cursos aí fazem parte de comunicação, como eu falei. Segunda pergunta, quantos períodos ele tem e em qual você está? O curso de relações públicas tem duração de quatro anos, que são oito semestres, e eu estou no terceiro semestre, no segundo ano. Terceira pergunta, por que você escolheu esse curso? Na verdade, a história é um pouquinho longa, então tudo começou quando eu era pequenininha, que eu achava que eu queria ser uma empresária, tudo na minha cabeça era ser empresária. Tanto que eu até pensei em fazer economia, gestão empresarial, enfim. Chegou na oitava série, eu pensava que eu ia ser arquiteta, mas aí já aboliu essa ideia da minha mente, porque tinha nada a ver comigo. E foi aí que no primeiro ano do ensino médio eu comecei a assistir uma série, Gossip Girl, em que falava sobre relações públicas, que a personagem principal, a Serena, começou a trabalhar com relações públicas. E eu achei muito curioso, porque ela começou a trabalhar com uma moça, que era uma assessora, que cuidava de pré-estreias de filme. Então ela cuidava meio ali dos bastidores, eu achei bem interessante. Mas aí eu larguei mão desse nome de relações públicas, porque eu sempre achei que tinha relacionado a política, uma coisa totalmente diferente. Até que estava eu no Twitter e vi um perfil de uma moça que era relações públicas. E aí eu falei, pô, relações públicas, o que é isso? E aí quando eu fui pesquisar, eu descobri que o curso tinha totalmente a ver comigo, que é a área de atuação do RP, né? Que é como se chamam. Tinha tudo a ver comigo e aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer, é a minha cara, nasci pra isso. Porque até então eu não encontrava nenhum curso que tivesse a minha cara, nenhum curso que eu falasse, nossa, vou ser isso. Não, e foi aí que eu vi relações públicas e falei, caraca, por que ninguém me contou disso antes? Foi bem assim. Quarta pergunta, antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e piso salarial? Então, eu pesquisei muito, muito mesmo, tanto que eu tive até muitas críticas de pessoas ao meu redor que falavam, ah, nunca vi esse curso, ai, nunca vi ninguém que trabalha com isso, ai, não ganha dinheiro e não sei o quê. Aí eu falei, quer saber, deixa eu pesquisar. E aí eu pesquisei, pesquisei. Gente, só faltou entrar no futrico do Google de tanto que eu pesquisei sobre relações públicas e cada vez que eu pesquisava eu me apaixonava mais ainda. E quanto ao piso salarial, tudo depende aí, gente, sei lá, se você pode ser um super RP e ganhar 20 mil reais. Enfim, depende muito. Eu acho que não tem, assim, profissão de que, ai, ganha bem. Eu acho que quando você faz um serviço ou um trabalho muito bem, pô, o salário aí condiz com o que você faz, não é? Quinta pergunta, como foi o seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Olha, eu não fui no meu primeiro dia de aula porque eu tive uns problemazinhos com matrícula, mas o primeiro dia que eu fui pra aula foi bem estranho, eu confesso, porque eu me senti no ensino médio de novo, porque tinha muita gente, assim, da minha idade, sei lá, as matérias também, eu estranhei um pouco porque pareciam muito como o ensino médio. Porém, por mais que sejam matérias teóricas, elas estavam totalmente voltadas para o curso, então não foi tão estranho, começou a ficar normal depois. E a parte do tem dica para os calouros? Na verdade, sei lá, vai de mente aberta, é um ambiente um pouco diferente, não é totalmente diferente, vou ser bem sincera, mas é um pouquinho diferente da escola, então lá você é livre, você faz o que você quer, se você não quiser, você não faz, mas também se você não fizer, você se lasca no final do semestre, que pode pegar uma DP, sei lá, nada para te assustar. Sexta pergunta, sobre o seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Como eu falei, eu estou no terceiro semestre, então nem penso em TCC ainda, não comecei a fazer, também não sei qual tema, enfim, eu também nem sei como é o formato, então não tem nem como eu pensar em tema agora. Você se considera uma boa aluna? Olha, não peguei nenhuma DP até o presente momento, peguei acho que alguns exames, uns dois, três, não lembro, mas eu acho que sim, me considero uma boa aluna, não sou ruim, não. Eu gosto do que eu faço, como eu falei, eu sou muito apaixonada pelo curso, então, quando você gosta de uma coisa e você faz com prazer, eu acho que não tem como você ser ruim, sabe? Próxima pergunta, você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Olha, eu posso dizer que eu estou 101% satisfeita, é realmente tudo o que eu pensei que fosse, e ainda mais, eu sou, como eu, gente, eu vou repetir isso toda hora, eu sou apaixonada pelo curso, então, cada matéria que vem, cada atividade que vem, eu falo, pô, é isso mesmo que eu quero, relações públicas. Próxima pergunta, o seu curso tem algum material específico que não tenha em outros cursos, por exemplo, estetoscópio, calculadora científica? Até o presente momento, a gente não tem nenhum material específico, não, nenhum, acho que só livro, né? E é isso. Próxima pergunta, na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Como eu falei, eu não fui nos primeiros dias de aula, então, acabei perdendo o trote, mas eu também não estava nem um pouco interessada em participar do trote. Eu acho super legal o pessoal participando, mas, sei lá, acho que eu sou um pouquinho careta e não quis participar, não. Seu curso tem muita matemática? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou, acho que, 90% de exatas, mas eu fui acabar parando no curso de humanas. Porém, nesse semestre que eu estou agora, eu tenho uma matéria chamada estatística e pesquisa de opinião. É pesquisa de opinião? Acho que é isso. Então, tem só um tiquinho de matemática, não é tanta coisa, mas, assim, todo curso que você for ter, vai ter alguma coisa de matemática, nem que seja a mínima. Então, desiste dessa ideia de que você não quer nenhum curso com matemática, porque sempre vai ter. Próxima pergunta, geralmente, nas faculdades, existem o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Olha, confesso que do primeiro semestre para o segundo, reduziu um pouquinho o número de alunos, mas não foi um número alarmante, não. Foi bem pouco, mas, assim, eu acho que é natural. As pessoas acabam vendo que não é muito o estilo dela, não era aquilo que ela queria. Mas, eu tenho outra coisa a dizer. Geralmente, no curso de comunicação, principalmente em relações públicas, é muito difícil ter desistência. Na minha sala, reduziu um pouco mais o número, porque alguns alunos transferiram de turno. Eu estudo de manhã, então, muita gente começou a trabalhar e foi para a noite. Mas, enfim, tem bastante, gente. Acho que tem três turmas na minha universidade, só no terceiro semestre. Próxima pergunta, quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que gostar de comunicação. Você tem que gostar de relacionamentos. Eu acho que aqui, não cabe a falar, você tem que ser extrovertido, porque até minha professora falou, até quem é tímido pode se dar muito bem nessa profissão. Eu acho que para você estudar relações públicas, trabalhar com relações públicas, você tem que estar muito atualizado de tudo. Está por dentro do que passa na televisão, na internet, você tem que estar presente em todas as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook que são as mais bombadinhas aí no momento. Então, você tem que ser uma pessoa bem atualizada e que goste dessas coisas, que goste, não sei, de imagem, que goste de planejamento, de estratégia, de relacionamento. Enfim, a palavra-chave em si do curso é relacionamento. Então, tudo que envolve relacionamento, tanto com pessoas, com empresas, com clientes, sei lá, você tem que gostar de cuidar da imagem de alguém, de cuidar de um relacionamento, enfim, acho que é isso. Você tem que gostar aí de relações, relacionamentos. Próxima pergunta. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Olha, eu nunca peguei DP a tal presente momento, mas eu quase peguei no segundo semestre, por conta de uma matéria aí que muitos alunos em si da minha sala ficaram de exame, foi uma prova bem complicadinha. Acho que depende de um professor para o outro, mas o método que foi aplicado nessa prova não foi tão bom para todo mundo, inclusive para mim. Mas acabei fazendo exame e passei. O meu método de estudo é muito simples. Eu consigo me entender bem com resumos. Então, todo final de aula, quando eu chego na minha casa, ou até três semanas que eu tive essa aula, essa matéria, eu faço um resumo. Então, no final do semestre, que é quando acontece a minha prova, eu junto todos esses resumos e estudo. Eu sou muito de papai e caneta, mas eu também gosto de assistir vídeos, vídeo aula na internet, no YouTube. Aqui nesse canal onde você está assistindo, eu gosto muito de viajar pelo YouTube para aprender o que eu não entendi, enfim. Mas é basicamente esse o meu método de estudo. Eu estudo na Fianfaan, que faz parte do grupo FMU. Então, o nosso ciclo de provas é bem diferente. A gente tem atividades durante o semestre, mas a prova é uma só e vale sete pontos. As outras atividades valem três, totaliza dez, e aí dá toda aquela nota doidona, mas no final dá certo. Última pergunta. Faça um resumo básico do seu curso para quem tiver interesse em fazê-lo. Olha, eu já fiz um post lá no meu blog contando como que é o primeiro semestre de RP. Então, se você estiver curioso, corre lá para o blog que está lá todo o primeiro semestre. Então, eu vou começar a falar do segundo para o final. Como eu falei, a área de atuação da RP é muito ampla. No segundo semestre, a gente tem uma matéria chamada Introdução a Relações Públicas. Então, é quando vem um professor e começa a jogar as cartas na mesa e falar, ó, tem essas e essas opções. Então, eu vou abrir aqui na internet para vocês, ler um pouquinho, porque sim, a área de atuação é muito, muito ampla. Eu peguei aqui algumas áreas de atuação para comentar. Uma área é assessor de comunicação e tem assessor de imprensa. Se você gosta aí de um artista ou de um jogador de futebol, de um time, enfim, você já deve ter ouvido falar de assessoria de imprensa, que é uma pessoa ou um grupo de pessoas que cuidam da imagem, da instituição, da figura pública, enfim. É aquele profissional que vai cuidar de toda a imagem, que vai administrar tudo que a pessoa for falar. É tipo assim, a babá da pessoa. Vem isso, basicamente. Tem gerente de eventos, você pode trabalhar com eventos. O Relações Públicas é perfeito para trabalhar com eventos. Relacionamento com cliente. Então, você pode trabalhar com... Pegar ali uma perninha em RH e trabalhar por lá. Você também pode trabalhar com comunicação institucional, com comunicação interna, externa. A interna seria dentro da empresa, e a externa com clientes e tal. Você pode trabalhar como social media, que agora as Relações Públicas também trabalham com isso, que é cuidar basicamente das redes sociais, de algo, ou alguém, ou alguma empresa, enfim, em si cuidar da imagem. O grande segredo, como eu falei, é o relacionamento. O RP está a todo momento envolvido com algum relacionamento de alguma área da empresa, ou de alguma instituição, de uma figura pública, enfim. Quer um exemplo muito prático? Sabe aquele famoso recebidos dos blogueiros, dos youtubers? Quem vai atrás desses influenciadores digitais geralmente são Relações Públicas ou pessoas que trabalham com marketing. Por quê? Porque eles vão atrás de pessoas influentes para passar uma boa imagem da marca ou para divulgar alguma coisa da marca, da empresa. Enfim, aquela pessoa que vai contar para você as novidades e que vai fazer, e que vai passar uma imagem diferente da empresa, que vai divulgar um produto diferente. Enfim, é comunicação, é relacionamento com você aí. Deu para entender? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouquinho dessa profissão. Eu sei que eu falo aí um pouquinho, quase muito, mas eu espero que você tenha entendido um pouquinho do que é Relações Públicas. Eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo porque sempre me perguntam, tá, mas o que é isso? Gente, é sério. É muito chato quando uma pessoa pergunta assim para mim, o que você faz? Aí eu respondo, Relações Públicas. Aí a pessoa responde, Ah, legal. Pô, mano, legal não, cara. É maravilhoso. É que realmente a pessoa não entendeu, não sabe o que é um Relações Públicas, e é por esse motivo que eu acho que essa profissão deve ser propagada, porque muita gente não conhece, mas muitas pessoas podem se identificar. Então é isso. Um beijo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like para mim, que me ajuda muitíssimo. E não se esquece de ativar o sininho para o YouTube te notificar quando eu postar vídeo novo, tá? Se você é estudante de comunicação social ou gostou dessa área, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar te responder, vou adorar tirar todas as suas dúvidas. Enfim, é isso. Um beijo e tchau. Tchau.